Em reunião com o setor de expansão universitária do Ministério da Educação, a UFSM garantiu recursos para a implantação do novo campus em Cachoeira do Sul. As atividades devem começar ainda esse ano. Inicialmente serão 200 vagas para 5 cursos da área tecnológica, 4 engenharias e o curso de arquitetura e urbanismo. Acho que esse é um passo importante, a criação de um campus com um planejamento adequado, com estudos que levaram à definição dos cursos, eles não foram feitos sem uma justificativa do porquê da tecnologia, do porquê da arquitetura. Houve todo um estudo, uma análise, que a comissão formada pelo professor Paulo Schneider, o professor Getúlio Retamoso e o professor Paulo Baiar tratou com muito carinho, com muito cuidado, com bases científicas, com dados, com análises de indicadores da própria universidade, de outras instituições, de órgãos profissionais, das informações do Estado do Rio Grande do Sul, das informações econômicas e sociais do Estado e do país, que pudessem nos orientar e oferecer um caminho seguro para a implantação de um campus que se constitua num investimento que justifique objetivamente todos os esforços que a universidade vai empenhar e está empenhando na implantação desse campus. O reitor também fala como será o processo seletivo para novos alunos. Dada a necessidade de iniciarmos as atividades já em agosto e também por uma orientação do Ministério da Educação, essas vagas inicialmente serão preenchidas no sistema SISU-ENEM. Então, logo se defina o cronograma de implantação do campus, nós já tornaremos público o edital para o preenchimento dessas vagas, através então do SISU, que vai balizar todo o processo de acesso de estudantes ao campus de Cachoeira do Sul. Deverá ser aberto o concurso para a contratação de professores e técnico-administrativos para o novo campus. Segundo a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, o lançamento do edital da seleção ainda não tem data definida. Mas deve ser realizado em breve.